A minha consciência pesa uma tonelada Se eu fizer coisa errada, quem vai me julgar é Deus A minha consciência pesa uma tonelada Se eu fizer coisa errada, quem vai me julgar é Deus Eu não conheço todo mundo, eu não conheço os outros Tem que ter nome, se quer dizer alguma coisa Eu não conheço todo mundo, eu não conheço os outros Tem que ter nome, se quer dizer alguma coisa Ele parece ser um cara sangue bom, mas quem vê cara, não vê coração bipolaridade, esquizofrenia, depressão Joga a gente lá no chão, incapacidade e falta de cultura Você fala, ninguém escuta Praga de mãe, mata mais do que macumba Se ela disser pra não sair, você não sai Sai, sai, sai A minha consciência pesa uma tonelada Se eu fizer coisa errada, quem vai me julgar é Deus A minha consciência pesa uma tonelada Se eu fizer coisa errada, quem vai me julgar é Deus Eu não conheço todo mundo, eu não conheço os outros Tem que ter nome, se quer dizer alguma coisa Eu não conheço todo mundo, eu não conheço os outros Tem que ter nome, se quer dizer alguma coisa Ele parece ser um cara sangue bom, mas quem vê cara, não vê coração Bipolaridade, esquizofrenia, depressão Joga a gente lá no chão, incapacidade e falta de cultura Você fala, ninguém escuta Praga de mãe, mata mais do que macumba Se ela disser pra não sair, você não sai Praga de mãe, mata mais do que macumba Se ela disser pra não sair, você não sai Sai, sai, sai O assado derrete, o pneu desliza Na manteiga do bifinho, a frigideira quente Quanto mais eu rezo, a sobração aparece Cheio do que tá, não vou parar de rezar O assado derrete, o pneu desliza Na manteiga do bifinho, a frigideira quente Quanto mais eu rezo, a sobração aparece Cheio do que tá, não vou parar de rezar Joguei uma casca de banana pra você cair Joguei uma casca de banana pra você escorregar Joguei uma casca de banana pra você cair Joguei uma casca de banana pra você escorregar O assado derrete, o pneu desliza Na manteiga do pifo e na frigideira quente Quanto mais eu rezo, a sobração aparece O cheiro que tá ano, vou parar de rezar O assado derrete, o pneu desliza Na manteiga do pifo e na frigideira quente Quanto mais eu rezo, a sobração aparece O cheiro que tá ano, vou parar de rezar Joguei uma casca de banana pra você cair Joguei uma casca de banana pra você escorregar Joguei uma casca de banana pra você cair Joguei uma casca de banana pra você escorregar Salve e salve pessoal, estamos aqui no Estúdio Roots com o Caranguejo Groove e primeiramente vou perguntar aqui para o pessoal como que se deu a formação desse ateísmo musical que o Caranguejo Groove traz para a gente O começo de tudo foi eu e o Esmar no sítio, no bar onde o Esmar mora A gente começou a fazer um som e o Esmar começou a mostrar as músicas que ele tinha E o Esmar tinha uma tecnologias que ele tinha, tinha mais de 30 músicas das músicas básicas E aí a gente começou a procurar uns caras para fazer o som com a gente E o Esmar já tinha feito um som com o Ébito que fosse, não, eu acho que a sonoridade do Ébito vai ser o som da Caranguejo Aí a gente chamou o Ébito, eu entrei em contato com o Ébito, o Ébito topou de cara Aí a gente ficou depois na busca do guitarrista O guitarrista a gente já tinha tocado com o Fabinho há muito tempo atrás Fabinho animou, topou também, viu o som, gostou E a gente tentou fazer um som diferenciado, cara, um som que a gente gosta E essa coisa de trazer o Monk Beat, tem até uma coisa de Reggae, Rap também no meio, né? Isso aí já vem das nossas influências, que quando eu comecei a compor as letras, a escrever Eu me influenciei muito em Chico Sáez e Nação Zumbi Chico Sáez é o mesmo, né? O cara do Monk Beat, né? E eu ouvi muito Crioulo também, que tava ouvindo na época, também tava ouvindo Raiz Forte Que influenciou na pegada do Reggae, Otto Só com essa galera do cenário do Monk Beat também, misturado com o Baião Que foi o nosso mestre, Rei Luiz Gonzaga, né? E vem essa nacionalidade de... É uma mistura de Rap, Reggae, Rock e Maggae Beat Com as pegadas do Pink Floyd também, que é o nosso guitarrista, Fábio Duarte Que tem uns feelings aí, os arranjos das músicas, sacou? O Pink Floyd tem tudo, né? Não tem uma pitagem do Pink Floyd e da psicodelia, né? E só lembrando aqui, quando a gente fez o convite pro Héctor Bragança Ele falou assim, não sou top em tá na banda se a gente tocar só música autoral E nós estamos nessa aí, cara Deixa eu ver, deixa eu pegar A capoeira que joga a poeira pra cima Todos dizem seus dialetos Mais distantes e culturais São palavras diferentes Mas com significados iguais É manioca, é macaxeira É aipi É chupi, chupi É sacolé É geladinho É bixirica É tangerina É bergamota E tudo vem da roça O queijo que você gosta O café que te acorda Acende o fogão de lenha E faz logo um mocotô Logo um mocotô E faz logo um mocotô Logo um mocotô Por que o cumpade papagaio Os enfeites do palanque Deixa eu ver Deixa eu pegar A capoeira que joga a poeira pra cima Todos dizem seus dialetos Mais distantes e culturais São palavras diferentes Mas com significados iguais É manioca, é macaxeira É aipi É chupi, chupi É sacolé É geladinho É bixirica É tangerina É bergamota E tudo vem da roça O queijo que você gosta O café que te acorda Acende o fogão de lenha E faz logo um mocotô Logo um mocotô E faz logo um mocotô Acende o fogão de lenha E faz logo um mocotô Logo um mocotô E faz logo um mocotô Logo um mocotô Porque o cumpade papagaio Os enfeites do palanque Menino bom Onde é que você vai com essa lata aí na mão? Isso não é vida Você vai é pro caixão Então fica ligado Nóiado aí deitado A pedra é foda e ela mata Menino bom Onde é que você vai com essa lata aí na mão? Isso não é vida Você vai é pro caixão Então fica ligado Nóiado aí deitado A pedra é foda e ela mata Era um rapaz bonitão Gente boa e pela ordem Fazia a coisa certa O trabalho era o seu pote As más companhia Sua cabeça então botou E a boca da lata Infelizmente ele beijou Menino fica ativo Cria vergonha na cara Última vez Eu te vi Sua lata tava furada Você vacilou Sua mãe chorou E a carteira do seu pai Primeira vez ele roubou Menino bom Menino bom Onde é que você vai com essa lata aí na mão? Isso não é vida Você vai é pro caixão Então fica ligado Nóiado aí deitado A pedra é foda e ela mata Menino bom Onde é que você vai com essa lata aí na mão? Isso não é vida Você vai é pro caixão Então fica ligado Nóiado aí deitado A pedra é foda e ela mata 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 Música E cara, e esse lance aí de tocar em Portugal, como vai ser? Então cara, estou indo tocar em Portugal e já tenho em vista duas datas marcadas já que o Gordemil já fez o contato e isso aí é para o futuro da banda, né? Vamos ver o que vai rolar, mas por uma breve passagem por lá, aí vai rolar esse sonho. É uma bacana, bacana de... Só de estar elevando o sonho internacional para a Europa já é uma conquista grande, né? Muito bom. É um sonho fazer um turnê lá na Europa. E para a galera aí que está gostando aí com certeza do sonho do Caranguejo Groove, onde que o pessoal pode encontrar mais do Caranguejo, redes sociais, plataformas? Então, nas redes sociais, Caranguejo está no Facebook, está no Instagram, que é arroba Caranguejo Anderline Groove, no Facebook é banda Caranguejo Groove, e temos nossas músicas também nas plataformas, Spotify, Deezer e palco MP3. Bacana. E a gente tem um videoclip também no YouTube, sacou para quem quiser conferir, olha lá aí. Então galera, está aí o Caranguejo Groove, principais redes sociais, plataformas, YouTube, e galera do Vaz do Aço, Minas Gerais, em Sonzeira para vocês, satisfação receber amostrada aqui pelo mundo, gratificação. Pode vir. Não adianta dizer que não depois da janta, você vai querer um cigarro, e alguém vai te pedir um trago, ainda mais se vier do rock, e o cara estiver de porre, pode crer. É uma porra, só vem pra encher o saco, me beija, me deixa babado. É mais ou menos por aí, então olha aqui, sabe como é que é? É mais ou menos por aí, então olha aqui, sabe como é que é? Não adianta dizer que não depois da janta, você vai querer um cigarro, e alguém vai te pedir um trago, ainda mais se vier do rock, e o cara estiver de porre, pode crer. É uma porra, só vem pra encher o saco, me beija, me deixa babado. É mais ou menos por aí, então olha aqui, sabe como é que é? É mais ou menos por aí, então olha aqui, sabe como é que é? É mais ou menos por aí, então olha aqui, sabe como é que é? É mais ou menos por aí, sabe como é que é?